Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha que vai beber junto, o vinho da Aurora, o vinho de entrada, um varetal, da uva Rebo, uma uva que não é muito comum nos mercados, foi a primeira vez que eu vi ela, foi no Atacadão, eu acredito que seja a primeira safra dela, 2021, 2021 aqui no Rio de Janeiro do Sul. O que é a uva Rebo? A uva Rebo é uma uva que é híbrida, que é uma mistura, uma mescla, a uva Merlot com a uva Terrodeugo, não é uma uva muito conhecida também, mas é um blend na verdade, é uma uva híbrida, é um outro tipo de uva, é um cruzamento, como a gente fala no mundo vinho, cria essa uva chamada Rebo, eu já bebi, vocês podem ver que meia garrafa, vou beber junto com vocês, mas falo pra vocês que é um vinho sensacional, um vinho fantástico, dessa linha da Aurora, até hoje, de todos que eu bebi, eu já bebi todos, com exceção do Marcelin, é o melhor, é o da uva Rebo, muito fácil de beber, muito simples, um vinho de corpo médio, que tem toda a suavidade da Merlot, que é uma coisa que eu gosto muito, e a picância da Terrodeugo, vamos beber junto? No nariz tem muita fruta vermelha, vira um pouco mentolado, tem uma menta, que não é muito comum, mas é sensacional, aromaticamente, um vinho espetacular. Na boca, é um vinho leve, taninos médios, a suave, a acidez também é média, a boca tá cheia d'água, a cor dele é um rubi médio, as características desse vinho, eu achei muito mais parecidas com o Merlot do que com o Terrodeugo, porém, aromaticamente, é bem diferente de uma Merlot, então, o que que eu acho? Vale muito a pena provar, é um vinho de R$24, R$23, dependendo do lugar que você mora, vale muito a pena, essa linha da Aurora é uma linha sensacional, pode comprar qualquer um vinho deles de olho fechado, são vinhos muito bem feitos, vinhos de entrada, esse vinho aqui bate em qualquer vinho chileno de R$50, R$60, então, vale muito a pena, tá bom, pessoal? Saúde e boa cesta!